O cara falou de soltado, tem algum efeito? Então vai, vai por aí não, então vai por aí não. Por aqui ó, por aqui ó, por aqui ó. Hã? Vem por aqui ó, vem por aqui ó. Tem que mirar na cela. Vem por aqui ó, vem por aqui onde eu tô ó. Já coloca a sentra aí já tio. Ó tem sentra aí na águia. Se juntam, se juntam os broncos. Tem syrin na águia, na águia tem sentra e bala. Pega aí. Caneca. Vai Brontara, vai Brontara, vai Brontara. Tá na águia, tá na águia. Tá na águia, tá na águia aí. Alguém me dá couve aqui com o gigante aqui atrás. Quero me puxar, vai dar merda. Olha, o gigante foi ficar cá atrás. Tão atirando aí. Vai, 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 vai. Ferral, moleque não tá vindo, Ferral. Tô na ilha pequena, comiteiros. Tem merda ali. Não, caralho. Invade, invade. Cooper lá na frente, Cooper. Tem um cara dando bazucada, Cooper. Dois caras dando bazucada, Cooper lá na frente. Pega o atleteiro. Marques, acerta essa torre, Marques. Vai atleteiro e pega o cara. Dá ele chegando, dá ele chegando. Dá ele na torre, dá ele na torre. Vai chegando, pome os caras lá. Tô tentando passar aqui pra você. Não acertou? Não sei. Escorpião, para pra mim subir. Tá parado, escorpião? Tu, 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 tu. Ó. Nasce no quarto. Cama em cima da treta, hein. Tem cama? Qual que é o nome? Peraí, peraí. Nasce lá, nasce lá mesmo que eu te pego. Eu te pego. O Gigano tá tancando, velho. Não, o Gigano tem que tancar. Não, o Gigano tem que tancar. Não, o Gigano tem que tancar. Fica por trás. Fica por trás. Quem vai atirar? Quem vai atirar, velho? O Gigano tem que ir atrás, na frente. Fica por trás. Vocês estão me atrapando, galera. Vocês estão me atrapando. Marques, nasce e vê se tem que ir a dar cluster aí. Aí dentro. Eu tô jogando, tô jogando. Tá jogando pra seguir sair. Abre o vault. Isso aí. Abre o vault. Ih, mano. Tu tá no vault. Não tem medo de nada. Ah, não. Vou ter que ir na Carnoide. Tá na Carnoide, mano? Boa, Cooper. Boa. As plantinhas desse funcionaram. Porra, que lugar que tu vai ir? Pera, pera, pera. Tô perto do top roxo. Eu vou ir te buscar. Minuto, minuto. Algo pronto, tá precisando de frutinha. De... 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 Bolo? Caralho, lavou de novo essa buxeta? Ó, ó, ó. Vou jogar e vou quebrar essa torre, Scorpion. Quebra a torre, quebra a torre. Onde? Eu caí? Cadê tu, Marques? O cara tá tentando me pegar aqui, ó. Cheguei, beginner. Cadê? Cai, cai. Tu caiu do jogo? Aham. É pro barco, né? É pro barco, né? O collection dele tá indo, ó. O collection dele tá aí, ó. Ai, mas é essa granada por cima aí, ó. Quebra a torre, quebra a torre, quebra a torre. Quebra a torre, quebra a torre, quebra a torre. Ali, ali, ó. Vai tirando, vai tirando. Aonde? Fica ali, porra. Morde o bronco, né? Quebra o chão, quebra o chão. Eu não tô vendo o quarto deles. Quebra o chão dele, né? Quebra o chão dele, né? Tira esse bronco daí pra mim passar. Tira esse bronco daí, esse bronco não tem... Tô sem, tô sem, tô sem. Vai em cima na centro, vai lá na pedra. Esse bronco não é nosso, cara. Eu tô sem, tô sem. Correu, 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 correu. Vou morrer com o Pedson. Ajuda o gigante lá, tem muita coisa naquela... Nas casinhas. Vai, vai, morde, morde. Giganto, morde. Morde, morde. Morde, morde. Morde, morde. Morde, morde. Morde, morde. Vai pra cima, soldier. Vai pra cima, tá bugando o bicho, velho. É o bronto que tá empurrando, cara. Ferral, quer que eu dei choque no teu dica? Pode ser. Falta o que? Puxa ele, puxa ele. Ai, meu deus. Dá roquetada, velho. Morreu, morreu. Cara, nem pra ir agora. É... Olha lá no meio. Foi meio precipitado, velho. Mandou todo mundo aí, mas ninguém tava com o roquete na mão, velho. Ninguém tá capuando. Eu falei, velho. Tava aí o Max atirando, mas só o dois atirando. Sobe no giga, amor. Não, não. Já tamo em cima, cara. A Mercosul nem tava aí. Alguém falou, a Mercosul tá atacando. Ele já ficou derro, cara. Não é? Peraí, peraí, peraí. Eu vou roquetar, velho. Vou deixar esse bagulho parado aqui. Vou roquetar. Onde é que tem que tirar? Onde é que tem que tirar? Onde é que tem que tirar? Tá tentando tirar nós de lá, hein. Vou largar esse Quartz aqui, mano. Foda que ele tá com loot. Não dá pra largar ele. Ah, cara. Não acredito que eu vou ter que reparar o jogo de novo, cara. Puta que pariu. Toda vez que você cair, você vai reparar o jogo? Todos os brontos... É? Alguém quer munição pra tirar? Tá indo o Quartz aqui, gente. Pega a munição aqui, Vitinho. Alguém aqui, ó. Fada dos Dentes. Será que é um... Tem munição dentro vai morrer, velho. Tem munição dentro vai morrer, velho. Mostarda, vamos buscar isso aí, Mostarda. Tem barco. Não parou de retirar. Tem que roquetar, tem que roquetar, velho. Usa o Quartz em roqueto então, essa bosta? É, mas não vai roquetar. Ah, já tô tentando destruir tudo já, velho. Isso aí é armadilha, hein, escorpião. Já é, velho. Sai fora, escorpião. Tem armadilha, escorpião. Sai fora. Caraca, você tá com o Quartz, cuidado aí. Onde está indo o que, Mostarda? Onde está indo? Os caras já eram. Os caras já eram. Tem que ir no grau, foda-se. Já era, velho. Nem bala tem pra esses brontos. Ah, tem uns... Nós tô retirando aqui ainda. Bota, 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 bota. Mano, bota, 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 bota. Volta pra ilha. Mano, bota, 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 bota. Vem, bota, bota. Ixi, que porra é? Mano, vem, bota, bota. Mano, vem, bota, bota. Eles estão aqui estocados, eles estão pegando estamilha, eu vi. E onde? Tem rocket dentro, Mostarda. Não quer tirar essa porra, pera aí. É lag. Quebrou a espina até x, bro. Tô quebrando. Tem barquinho com cama aí pra dar TP? Já era, derrubou uma torre. Procura as camas escrito perto do China. Tá precisando de mais campo no barco. Ô, Vic, calma. Tapejara, tapejara. Pousa aqui, pousa aqui. Pegou aqui no quadro, senhor Davidinho? Essas torres aqui, capaz de destruir? Vai dar uma torre dessa por aqui. Ô, Vitão, vai cair, vai cair. Ah, vou atirar nessa. Caiu, caiu, caiu. Não tá aí não? Caiu, caiu, caiu. Deba essa torre aqui, ó. Vou lá pegar. Deba a torre de cima, que o gigante tá mais alto aqui, ó. Tem um golem dos caras aqui, eu acho. Acho que caiu também, acho que caiu também. Tira um pouco mais. Tem um golem, tem um golem aqui, galera, dos caras. Aonde? Avança, avança com esse pronto aí, ô, Soul. Tá aqui, ó. Não tô conseguindo, cara. Boa. Eu vou comer o corpo do Giga, vou comer o corpo do Giga. Vai, vai. Vou roquetar esse golem. Vou roquetar esse golem. Boa. Pronto, tirei o corpo do Giga. Vai. Eu quero... Eu quero o jogador. Pega aí, pega o loot aí. Não tira tanta falta. Não, ué. Olha o negócio dele aqui, hein. Tá no piteiro, tá no piteiro. Tá no piteiro, tá no piteiro. Arregaça o golem aqui, ó. Achei até meu corpo. O golem. Olha o ônibusinho. Que teste desgraçado. Tá aqui embaixo, mano. Ele tá aqui ainda. Continua batendo. Fala aí, ué. Fala aí, ué. Fala aí, ué. Vaza fora que o loot é do... O loot é do... O loot é cinco, o oito. Seu zé lootinho. Seu zé lootinho. Seu zé lootinho. Seu zé lootinho. Tá, tá no cracudo. Tá no cracudo. É... É o seguinte. O importante é não tirar esses demóis. Pega aí o que puder. Mas o importante é não tirar esses bichos. Nenhuma três do caso disso, ué. Deixa lá. É, o foda é que os oligados vão ficar sem porra nenhuma. Mas... Pega o que puder, ué. Mata esse bicho golem. Mata esse bicho golem. Faca é nosso. Nossa, mataram... Mataram o... Mataram o cara da mervaçuga. Cuidado aí, velho. O cara fica bravo aí. Vamos estourar esse vault, viu? Tô com três barquinho no litoral lá. Vou estourar ele agora. Esse golem é dos caras. Cadê os giga comendo esse golem? Ninguém passa, né? Entendi. O giga do outro lado. Quem pode trazer o giga do outro lado lá? Eu levo um giga aí, vai. Eu vou estourar esse vault aqui, ó. Alguém me dá cover aqui? Não. Eu acho que tá muito perto do Flare, cara. O outro deles tá aqui embaixo, viu? Opa. Tá. Vai dando tank. Vai dando tank all nas balas de tank. A gente vai botando dedos brontos aí pro mostarda aí, galera. Os giga... É, velho. Pra gente poder melhorar a casa mata ali, sei lá. Os caras não sei se eles vão... Eu não preciso mais nada também, velho. Se é que seu bobala, né? Ah, desculpa. Bate, soldier. Bate. O cara pegaram bastante já. Fugiram com o coexo lá pra montanha, filho da puta, velho. O brontos deles tá aqui, viu? Tá na parte de baixo aqui. O cara tá lutando. Traz um rex aí, alguma coisa no... no Ketson? Pra matar esses brontos aí. Vamos lá trancar esse brontos aí. Atirar nessa carnissa ou não? Não, não, não atirando. Ele vai ter esse lado pelos brontos, viado. Ó, vou falar real. O Fault deixa a gente quebrar, velho. O dano explodindo nessa rabada aí. Por favor, velho. Pra gente recuperar um pouquinho de coisa aí. Mas a galera... Se a gente achar BP, a gente divide com todo mundo. Ó o brontos aqui, ó. Não vai ter BP aqui, moçada. Cadê o brontos? Ah, velho. Os caras eles têm com essas merda aí. Vem com a bazuca e roqueteia aqui. Pra nós matar esses bichos aqui, velho. Não vai... O Vicar tá vindo com um gigante. Esquece. Tem que ser gigante. Pra quebrar a casa. Então, quebrar a casa pro cara morrer. Botei o resto das coisas aí na águia. Vamo lá. Sai daí, velho. Cooper, sai daí. Cooper, sai daí. Sai daí. Ô, Mostarda. Pede pra alguém trazer aquele Moza da tua base lá. E fica com o Moza aqui, pros caras não sair da... Da ilha. Da ilha. Eles tão presos ainda? Não. O brontos tá aqui. Pede pra trazer o Moza. Esse alguém pode trazer, velho. Eu tô num pet aqui só, panguando. Pegando bagulho. Fale onde tá o Moza lá. Fale o Moza lá. Fale o Moza lá, vou lá. Fale o Moza lá, vou lá. O Moza tá na pirâmide da... Fale ele sendo da casinha aqui. Sai de perto. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto pra mostrar a nós. Sai bem. Estoura a casinha, estoura a casinha. Se ele sair daí, estoura a casinha. Olha. Já vou ficar aqui. Do da peixeada, dá pra atirar nele. Por aquele buraquinho ali. Sai não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Atirou nele, que ele caiu de minigão. Sai de perto, fila da puta. Não, o Moza não vai acertar, não. Não vai acertar, não. Não vai acertar, não. Viu só, mano. A gente demorou pra fazer isso aí ainda, velho. O Moza foi mó moleza, velho. Eu vou por onde fugir daqui. Olha lá, não acerta o Moza. Mais um caso que a gente secou demais. Mas mataram o Golem? Já mataram o Golem deles já? Atleta, 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 atleta. É pra matar o... O Golem tá sangrando. O Golem deles aqui. O Golem tá sangrando? O Golem tá sangrando? Pronto. Pode ir perdendo os carnívoros? Olha lá, o Golem deles tá sangrando. A desgraceira que faz ali não acerta o cara. Pelo, os caras deixaram o Golem no passivo. É sério isso? Ah, mas não tem jeito não. Aham. Nossa, a gente vai demorar um século na bala. Se você tiver Rocket e não quiser trazer o Giganto daqui. É 6, 7 Rocket e esse Golem vai pro saco, tá? Só tem que é Drawn. Tem Drawn é nosso ou não? Tem que ser mais uma. Ah, eu peguei seu loot. Cadê você? Tá onde? Costará o Golem. Caraca, gostará o Golem. Sai de perto então, sai de perto então. Eu tô aqui com a Snipe aqui, ó. Do lado de um piteiro. Dá uma olhada aqui. O Golem vai derrubar o Golem. Mano, eu não sabia de onde vocês estão, não dá pra ir com o Giganto. Não dá pra ir com o Piteiro aqui, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É só atrasar os Gigantos. Não, não. Eu vou lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem, tem, tá sem bagote. Não, o Gigantos tá com o Gigantos. Cadê os Gigantos? Não, o Gigantos tá com o Gigantos aqui, velho. O cara ficou com medo, o Gigantos morreu afogado e voltou, velho. É só levar no follow. Eu vou lá pegar o giga, eu vou lá pegar o giga Esse barquinho aqui no meio do navio, ele quer? Ele tem flecha de fogo nesse bronte aí, gente Ele tem flecha de fogo aí, gente Ele tem que atirar a roquete na casinha dele Ô Vral, dá umas flechas de fogo que eu peguei Pode pegar aqui na... Galera, para o barco começar a funcionar, só um pouquinho de torret, gasolina e o cabo elétrico E cama para botar no barco Vai gastar todas as suas balas, vai E esse monte de... 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 Cadê o bronte deles? Qual o lado da ilha que tá? Nossa... Entra aí... Entra aí dos carnívoros e a ilha E a nossa barriga é da puta Qual que é a célula deles? Pega aqui, Mostarda Atrás, atrás, atrás Qual que é a célula do bicho? Tá aqui, Mostarda Eu não vi a célula Ele tá ali pelo mesmo lugar Pelo mesmo lugar que a gente entrou Ele tá entrando ali, ó Onde é que tinha o drop? Temos que matar o Gronto Cadê você, Mostarda? Vão parar aí, Escorpião Dá uma olhada na mochila aí Tá aí dentro aí, ó Não, ali perto das torres, Escorpião Nas torres pra me pegar pra lá Vou estourar o Golem Já morreu, Golem Para, 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 Escorpião Não, calma, calma Separa todo mundo de perto do Vault aí Pra gente poder estourar Não é melhor estourar depois desse Vault aí, não? Não, o Colbert você tá aqui pra levar Não, afasta agora, Escorpião Afasta todo mundo de Vault Eu e o Bruno atirar Vai, Escorpião Vai, Escorpião Atira aí, Escorpião Atira aí, Escorpião O, o Gigafo Pera aí, Espera aí, Espera aí, Espera aí, Espera aí, Mano Ah, Perda, vendo pra ele, aperta a T, Pô Aí, vamo ver, o que tem? Caralho! 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 Não consegue tomar o take-out, mano Vou matar todo mundo, puxa a faca aí Tá mais legalizado. Pô, puxa o porrete aí Cadê? Não, não é fígado Não é fígado Não, velho, os caras... Quem deu take-out? Foi o Nois Foi o Nois Para velho, espera aí, a galera tá tudo a milhão, mano. Tinha muita coisa nos válvulas? É, tão pegando a... Olha aí, o Zalutinho ali, ó. Espera aí, caralho. Não importa. Não importa aí, não importa. Cara, custa só olhar. Ó, caralho. Gente, tem um bronto dele, vocês sabem. A gente teve sorte e fica pegando. Pega a cela. Pega a cela ascendente dele, velho. Parado, tá foda. Quem deu o take-out? Ó, tá aqui, ó, tá aqui. Põe no quest, põe no quest aqui, Begui. Ô, galera, só um pouquinho, olha só. Ó, vocês tão aí discutindo por causa de loot, tem um bronto dos caras passeando pela ilha aqui, ó. Vou lá pegar a cela, vou arrumar a porta do... É dele, ele pegou no fogo aqui? É, pega ali, ó. É a mordidão. Volta no quarto, seu Begui, aí não, do outro lado aqui, ó. Eu aqui. Vou instaurar o outro, hein. Ó, os caras tá... Alguém fez take-off e não fomos nós, por isso. Fleta de fogo aqui, ó. Matar esses arrombados aí logo. Então tá pegando ainda, mano. É, essa daqui mordidão, viu? Não, jogaram, jogaram pra caralho já, mano. Vou dar o... Ó, quando eu quebrar o voto eu vou dar outra roquetada, mano. Foda-se. É pra mostrar aqui o bagulho do porra. Ah, sei que eu tô gravando. Dá de prazer, mano. Matei, matei. Boa, boa, matou, matou, boa. Cadê o bronto dos caras aí que o pessoal tá falando? Ó, eu tava passando na minha frente, mano. Na hora da roquet, cara. Morreu. Aí é bom, hein, mano. Cadê o bronto dos caras lá? Céu do lão da ser que foda, mano. Ó, o Nilemuronto morreu. Vamos matar isso aqui, monstrinha, velho. Tá com os úteis. Acabou que nem vai ver essa ponta e mais nada. Ó, tem chino logando aí. Tem chino logando aí. Presta atenção. Tem que tirar isso aqui daqui pra mim. Já roubaram a casa deles. Já viram se não tem cama embaixo das fundejas? Voa, voa, voa com a... Não. Não, não tá aí, não tá aí. Afasta o bronto. Afasta o bronto. Voa. Afasta o bronto. E isso, valeu, garoto. Nossa, quase matou o piteiro, mano. Não tão atirando na porra do Valt? O que que tão passando na frente do Valt aqui? Eu passei voando. Porra, é foda. Caralho, moleque. Tá demorando pra matar, hein. Ó, pessoal. Isso daí é uma lição que tem que fechar todos os drops, né? Peguinho, vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo pra pegar outra... Aqui, ó. Em cima da casinha aqui, Peguinho. Ah, dificulta pra caralho mesmo, velho. Porra. Tá parado. Caralho. O piteiro do moleque... É ok, continua a se não falando. É lição do quê? Lição do quê? Fechar todos os drops. Ah, não tem nem mais rocket aqui dentro, velho. Tinha rocket join, meus caralho, ó. Cadê? É, o piteiro do X, né? Caramba, que 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 eu tô jogando, mano? Nós falamos que o lançador não quer, só eu peguei pra poder destruir o vault lá. Ah, eu já devolvo. Mas tinha três lançador aqui. Aê, porra, boa. Tá bom do pessoal aí. Calma, e a selva? Peguei a selva, já dou pra quem... Pode subir lá? Quem matou ali, eu peguei a selva. Ô, Canek, deixa eu passar, cara. Pegou a selva do Bronco? Era boa? Peguei a selva do Bronco. 125. Eu não quero porque eu já tenho no meu servidor. Falta um tiro. Eu vou dar pro dono do server aqui. Não, dá pro pessoal aqui do server, mano. O dono do server. É, gente, tá ajudando os caras aqui, pô. Cara, fica tranquilo que a gente pega coisa boa, a gente vai dividir com todo mundo, velho. Tipo assim, a única coisa que a gente quer as balas mesmo de munição de turistas, essas coisas... Pega eu aqui, pega eu aqui, põe aqui, põe aqui, manda a pedra. Não te peço umas torres pra botar no barco aqui, meu irmão. Ai, ai, eu tô pegando até fertilizante. Ó, Mercosul parou com o barco aí, ó. Calma aí, gente, calma aí, eu tô droppando o fertilizante. Tô louco. Botando até fertilizante nos Broncos aí, né? É, vê direito os bagulho. Já pegaram foi tudo. Não, até... Pento aqui, né, do... Ah, era. Vou pegar um voltador. Ô, Mostar, aprende uma coisa. Aprende uma coisa. Tu vai quebrar um vault, tu quebra um vault, tu joga uma granada topora em cima, velho. Daí tenta dar minha máscara de gás. Meu Deus, eu só quero pegar essa Harry Flower. Tá, a gente não te veio, pronto, não, acionatou? Encosta aqui, encosta aqui. Os bichos, troi todas essas casinhas aí de... Tá com cheirofita aí. Vou roubar o pesante aí, vocês viram que eu não tenho nota. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que ir lá, tá no outro titano e o R para... Não, não vai dar, vai ficar pesado se eu te entregar tudo. Ô, pronto, 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 245 para ter dado. Taca no outro, tá no gavião aí, ó. Pera aí, dá o gavião aqui. Subi nele? Tudo aí. Ô, Fowler, dá uma resinha com o Bronco aí, por favor. Vambora. Quer ajuda aí, Kikals? Tem um Quetz agora. Achei um cara aqui, por cento. Vivo ainda. Ô, beginner, beginner. Tem um alho, não, 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 não. Vamos estourar essa casa-mata deles aqui, daí essa Rocket que tá aí dentro. User joined your channel. Vai, olha aí. Não, é, pausa de vídeo. Vai lá, beginner. Vem cá, vem cá. Ó o barco. Tá em cima lá, do outro lado, lá do negócio. Pera aí, deixa eu pegar a Rocket aqui. Eu tenho um detalhe. Tem uma Rocket aqui pra mim, tá bom? Eu entendi, o que que foi o... Pega aí, eu quero que você savar aí, tem algum dono, por favor. Ah, é verdade, vamos caçar essa porra. Deu tempo, tem um dos bichos, desde o tempo. Tem gaiolas? Não, tem dragão, servidor, tem Quetz. Tem pouco vivo aqui. Tem dragão deles, no servidor, tem Quetz. É, tem um dragão ainda aí, eu acho, né? Eu vou pegar a casa-mata dele aqui, galera. Quem que puder sair de perto aí. Tem pouco... Ó, tiro bronze, tiro bronze. Quem me assaltou? Esse último dragão que tá no servidor aí, foi o que os caras trouxeram depois que eu matei o defunto. Essa casa-mata aqui, tá tirando aqui também, ô, Badge? É verdade. Tá voando por aí, ô, escondido. Eles tão no servidor ainda. Pô, como é que do nada eu sou expulso do meu pinteiro, hein? Alguém botou um chicote. Ó, ô, ô, quem tá tirando a casa-mata comigo aqui, de rocket? Eu, tô de surpresa. Eu tô de surpresa. Eu tô pegando não, hein? Sumida essa porra daí. Olha aí, Defight, é a primeira guerra do Charizard. Esse barquinho andando aqui atrás dele, hein? Esse drop aí é só pra ninguém fazer o último, né? Ó, daqui, vamos tirar daqui, o YouTube. Pera aí, daqui assim, ó. Vamo lá. Eu gostaria de... Ah, que nem barcaria a casa dela. Para o grupo aqui, porque eu fui contra e fechou os drops, gostaria de me entratar, principalmente com o Verral. A gente é homem de falar as merdas na frente dos outros, tem que ser homem de se esculpar na frente dos outros. Depois tem que dar dois aqui, bom, mano. Eu só acho... Eu quero... 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 O The Fight. O The Fight. Parou, parou, parou. Charizard tá batizado já, hein? Parou, parou? Charizard tá batizado, segunda guerra. Parou, parou, parou. Galera pra tá aqui, mano. Pô, cadê meu charizard, cara? Se vocês não... Tá com medo, mano. Aí, cadê? Acabou. Charizard ou? Tem dois aqui, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Galera, eu preciso de uma aqui na minigun que eu vou fazer uma varredura aí de minigun. Vamo achar essa pola de esquete inteiro. Que que é? Tá bom? Olha a minha belisca. Nos abelisco bem alto. Pega no PC meu. Tá sem fé. Deve estar no topo do mapa, tá ligado? Depois a gente vai fazer uma varredura no topo, no escanto do mapa e no meio da mapa.